Seráfis, tudo bom? Seráfis, pode acontecer da língua arder após usar cloro? Olha, eu tenho que saber como é que você usou esse cloro, né? Porque de vez em quando a gente vê umas coisas assim um pouco estranhas, né? Eu mesmo tinha um bombeiro, bombeiro, né? Bombeiro militar, não, bombeiro de encanamentos, né? Esse bombeiro tinha um hábito de quando ele começava a ter algum problema de saúde tomar a pirulina, sei lá, essas porcarias. Eu falei, meu Deus do céu, não faça isso, né? Inclusive, no dia que ele tomou, já mandei ele direto para a emergência, eu falei, pelo amor de Deus, vai para a emergência fazer uma lavagem de gás, você pode morrer por causa disso. Então, seráfis, certamente, você desculpe, tá? Não sei se é isso que você está fazendo, acredito que não, provavelmente não é isso, entendeu? Mas eu já vi gente fazendo, tomando cloro puro ou qualquer outra coisa e tendo reações gravíssimas, né? Então, por favor, se for isso, procure imediatamente uma emergência. Mas se você está usando usar cloro para passar na sua casa, para limpar a casa, como a grande maioria das pessoas faz, isso pode acontecer sim, a língua pode arder, o cloro tem uma ação irritativa, ele irrita a mucosa respiratória, nariz, garganta, pulmão, língua, várias outras regiões, inclusive a pele também, pode causar um processo irritativo na pele também, tá bom, seráfis? Então, não é normal, não é difícil você encontrar pessoas com processo irritativo ao uso do cloro, tá bom? Obrigado, seráfis, um abraço!